Estamos reunidos em nome de Deus que fez a união de vocês acontecer, fez o caminho de vocês se cruzar lá naquela, lá em Petrolina, porque foi em Petrolina que vocês se encontraram, né? Todos dois longe de casa. Ela ficou de olho quando aquele bonitão entrou, não foi? Já falou assim, ah, gostei. Quantos planos, quantas dúvidas, quantas incertezas e quantas certezas, né? Parece um romance de novela. Parece uma história, não é? O mocinho e a mocinha se encontram fora das famílias, longe de casa, deixando um monte de coisa para o lado, para trás, tendo que tomar decisões difíceis, tendo que não virar as costas. Vocês nunca vão virar as costas para as suas famílias. Elas são o alicerce, elas são a base, não é? Mas vocês têm que caminhar juntos e construir a família de vocês. Magdala, responda aqui para nós todos se é verdade que você deseja se casar com Gustavo, quer que ele seja seu companheiro, quer viver feliz com ele para o resto da sua vida. Gustavo, é verdade que você quer se casar com Magdala, quer ser feliz com ela, quer estar com ela para o resto da sua vida? Então, diante disso, com as bênçãos de Deus, com esse pôr do sol maravilhoso, com as famílias, eu declaro vocês casados. Sejam muito felizes, sempre. Pode beijar a esposa, ué, ué. Música 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 Música